Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes aqui do podcast Investidor em Foco e é um prazer estar novamente aqui com vocês. Hoje eu conto aqui com a presença de alguns parceiros de trabalho. Meu nome é Camila Fioravanti, sou aqui do time de recomendação do Itaú e tenho aqui Gabriela Soriano, Daniel Fávaro e também Ana Leone aqui com a gente. A gente vai dar uma voltinha pelos mercados hoje, então a gente está de volta para falar dos três assuntos mais quentes do mercado da semana. Daniel estreando aqui com a gente hoje no Investidor em Foco, como que você está, Daniel? Olá Camila, tudo bem pessoal? Obrigado aí pelo convite. Ótimo Daniel e já duas boas-vindas também para a Gabriela Soriano, que também está estreando hoje aqui com a gente no Investidor em Foco. Tudo bem, Gabi? Tudo certo, obrigada também pelo convite, Camila. Obrigada, Gabi. E tudo jóia aí também, Ana? Estou aqui com esse desafio gigante de estar substituindo a Renata. Semana passada tivemos um Martim e vamos que vamos, dessa vez aqui tendo esse desafio bem grande. Como que você está, Ana? Tudo bem, estou super feliz, né? Então hoje é um episódio de estreias, estreando Camila no comando do podcast, Gabriela, Daniel, então vai ser um papo muito legal. Obrigada aí mais uma vez por estar aqui com vocês. Excelente, Ana. Então vamos começar então, né, falando aqui dos três assuntos mais quentes. Então essa semana nós tivemos o IBGE divulgando o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, referente ao mês de maio, que acelerou para 0,46% no mês, em linha com a nossa projeção e também acima da expectativa do mercado, que era de 0,42%. A taxa acumulada em 12 meses ficou em 3,93%, acima dos 3,69%, que foi observado no período imediatamente anterior. E eu já começo, né, trazendo uma pergunta para você, Gabriela. O que mais pressionou esse resultado? Qual que é a nossa visão aqui de Itaú para esse dado? Passa um pouco para a gente, por favor. Dos nove grupos de produtos e serviços, oito tiveram alta no mês. A maior variação veio de saúde e cuidados pessoais e os maiores impactos de alimentação e bebidas e habitação. No campo negativo, ficou apenas artigos de residência. As medidas de núcleo, que apresentam maior relação com o ciclo econômico, aceleraram dentro do esperado, mas serviços subjacentes vieram mais pressionados. Já o índice de difusão, que mede o percentual de itens com aumento dos preços, seguiu inalterado em 55,7%. Já na análise regional, Porto Alegre registrou a maior variação do IPCA em maio, de 0,87%, e a situação de calamidade diante de tragédias que atingiu o Rio Grande do Sul impulsionou a alta nos preços de alguns produtos e serviços. E falando um pouco aqui da nossa visão, é que a leitura de maio mostrou uma abertura um pouco pior do que a expectativa, com serviços subjacentes voltando a acelerar. Em particular, serviços ligados à mão de obra não tiveram melhora na margem, e esse grupo deve continuar pressionado ao longo do ano, refletindo o mercado de trabalho apertado. Ótimo, só lembrando, né, Gabi, que semana que vem teremos Copom, então o IPCA sendo divulgado essa semana acaba sendo um dado muito importante ali para a análise do Copom, para a decisão do Copom, e também, como você bem trouxe o mercado de trabalho por aqui, segue bem forte. Ana, quer trazer algum ponto aqui de IPCA para a gente? É interessante ouvir a Gabriela falar aí dos números e dos grupos que mais pesaram aí nesse IPCA, e na semana passada a gente falou na Rádio CBN justamente sobre isso, sobre os planos de saúde, quanto esse item pesa no orçamento. Então dá para ver aí, né, recentemente a ANS autorizou o aumento de planos de saúde, e isso pesa demais quando a gente está falando aí das finanças domésticas. E é interessante também a gente sempre olhar os índices como referência, mas muitas vezes as pessoas sentem esse impacto de uma maneira diferente nas suas próprias contas. Por quê? Porque cada um tem a sua inflação a depender do seu perfil de consumo. Claro que alguns itens pesam mais, mas é sempre legal, por isso a importância de a gente ter um orçamento bem organizado, para entender que impactos que esse aumento de preços tem na nossa cesta de consumo. E a gente usar esses indicadores como indicadores de referência, e que são super positivos, enfim, né, eles acabam tendo aí um papel super importante para medir como está a nossa economia, consumo, como está sendo esse preço no bolso das famílias. Mas vamos lá, né? Então, foi aí um pouquinho dentro da expectativa de vocês, acima da expectativa de mercado, mas é sempre um índice que a gente presta muita atenção, porque a gente sabe que influencia diretamente no bolso das pessoas. Ótimo, Ana. E agora, aproveitando que o assunto é inflação, nós tivemos dados de inflação nos Estados Unidos sendo divulgado, então o CPI ficou em 0,01% no mês de maio, a taxa anual ficou em 3,3%. Mas, Daniel, você pode trazer mais informações de como que veio o CPI por lá, se você tiver alguma visão do Itaú referente a esse dado também? Exatamente, Camila. Então, ontem a gente teve a divulgação do CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor americano, né, ele veio estável como 0,01% em maio, esse número acabou vindo abaixo aqui até do projetado pelo mercado, que foi 0,1%, né, e após uma alta de 0,31% em abril. Quando a gente olha esse número em 12 meses, a gente viu essa inflação sim desacelerando de 3,4% para 3,3%. Se a gente detalhar um pouco mais, eu olhando o núcleo do indicador, que ele é aquele índice que desconsidera as contribuições mais voláteis ali, como energia e alimentos, por exemplo, esse número veio em 0,16%, que também foi abaixo do que abriu, que tinha sido de 0,29%. E também esse núcleo de 0,16% veio também abaixo do esperado e pelo mercado, que projetava mais ou menos 0,3%. Se a gente olhar essa composição, mostra que os preços de serviço ainda vieram com um fator mais persistente da inflação, tá? Isso mostra também uma desaceleração mais gradual, enquanto que o núcleo de bem se registrou a estabilidade no mês. Se a gente olhar o SuperCore, que é aquele núcleo de serviço que também exclui a maior parte ali do componente de habitação, que é uma medida já citada pelo FED, também houve uma desaceleração no mês. E a nossa visão aqui é que esse número de ontem indica, sim, uma leitura mais benigna da inflação, principalmente comparado com as leituras anteriores, mas ainda não é suficiente para oferecer ao FED a confiança necessária para o início do ciclo de cortes que a gente tanto fala ainda. Ótimo, Daniel. E se você puder contribuir com a gente também, nós tivemos decisão pelo FED, que é o Banco Central Americano, né? Então, eles optaram por manter a taxa em 5,25% a 5,5% e foi sinalizado apenas um corte na taxa em 2024, ou seja, a taxa referencial permaneceu inalterada ali pela sétima reunião consecutiva. Esse continua sendo o maior nível das taxas desde 2001. Mas o que a gente quer entender, Daniel, o que você tem mais de informação para nos trazer referente à decisão do Banco Central Americano? E também, se você puder trazer para a gente qual que foi a visão do Itaú referente a essa decisão, nos conta um pouco sobre esse tema. Perfeito, Camila. Então, sim, a decisão veio bastante em linha com as expectativas do mercado, né? Essa decisão, ela manteve a indicação aí que a atividade econômica americana ela segue em um ritmo bastante sólido, né? Tanto para o mercado de trabalho que continua forte, quanto pela taxa de desemprego que segue baixa. E olhando a inflação, ela diminuiu também ao longo do ano passado ainda, mas se mantém em nível aí elevado, apresentando um progresso um pouco mais modesto ali em direção à meta, né? O comitê, ele reforçou que não espera que seja apropriado ainda reduzir os juros até ele ter mais confiança de que essa inflação evolui aí de forma mais sustentável ali próximo ao nível de 2%, né? E ele reforçou também uma visão dependente aí dessa evolução desses dados e do balanço de risco. O FED, ele afirma que está preparado para ajustar a política monetária conforme apropriado também. Também nessa reunião houve a atualização das projeções aí do comitê para as principais variáveis econômicas. Foi revisado então novamente para cima as expectativas da taxa de juros de 2024 e 2025, agora indicando apenas um corte para este ano. E se a gente olhar aí, olhando esses números de março, por exemplo, a projeção não era, trazia três cortes ainda nesse ano, né? Então, a expectativa para 2025 também foi revisada levemente para cima, enquanto que para 2026 ela permaneceu estável. Vale um destaque aqui também para essa revisão para cima na taxa de longo prazo. Então, potencialmente aqui isso indica aí uma expectativa de um juro neutro mais alto por mais tempo, né? Quanto à inflação, houve uma revisão para cima também das projeções aí, principalmente na medida do núcleo aí que desconsidera lá os itens mais voláteis, né? Tanto para 2024 como para 2025. E a expectativa é que tanto do núcleo quanto do indicador cheio voltem aí para o nível de 2% em 2026. Muito bom, Daniel. E só reforçando, né? Aquela visão do FED de que a gente não sabe quando eles começam a cortar, não sabemos quanto também, né? Qual será essa magnitude? Então, aquela grande questão, né? A grande pergunta que o mercado tem, então a gente permanece com essas dúvidas. E, Ana, o que você tem para nos dizer também dessa decisão do FED? Olha, eu acho que hoje em dia, né? Quando a gente olha essas notícias internacionais ou avalia as decisões de política monetária de outros países, muitas vezes o investidor não imagina o que isso pode afetar diretamente a ele. Parece uma coisa muito abstrata, muito distante, mas eu acho que essa decisão, como bem dito aí pelo Daniel, ela acaba mostrando alguns rumos, né? A gente fala bastante aqui no Investidor em Foco a respeito da diversificação, da necessidade, né? De olhar o nosso portfólio de uma maneira mais ampliada. Então, uma decisão, né? Esse resultado que saiu essa semana mostra justamente que isso está bem em linha. A gente, como investidor, a gente precisa pensar além dos nossos horizontes, colocar objetivos que sejam objetivos muito claros sempre dentro do nosso perfil, mas mostra que as economias, elas são muito mais interdependentes do que pode imaginar, né? Porque uma decisão como essa afeta aqui o nosso mercado local de alguma forma, que inclusive até o nosso próximo item, né? Então, eu acho que o recado que fica aqui para o investidor é isso, né? Hoje as economias são muito integradas, muito interdependentes, então é interessante e importante a gente ficar de olho, né? E com o radar ligado para o que acontece, não apenas aqui no Brasil, mas também lá fora. Muito bom, Ana. E voltando aqui o tema, aproveitando, né? Já tivemos um spoiler do próximo tema que vamos falar de dólar. Isso porque o dólar subiu ante ao real na quarta-feira e fechou em R$ 5,40 pela primeira vez em praticamente 18 meses. O risco fiscal no Brasil e as sinalizações do FED é o que basicamente explica o fortalecimento da divisa americana. Mas, Ana, vamos falar um pouco aqui, né? Fazer uma troca de como que o dólar subindo pode impactar a carteira dos investidores. Em seguida, eu trago aqui um pouco da nossa projeção de dólar aqui do Itaú e também a nossa visão de portfólio para essa classe de ativo. Olha, Camila, a única coisa que você esqueceu de falar nessa abertura é que o outro fator que impacta muito a variação do dólar é quando a Ana resolve viajar. Porque é incrível que eu queria fazer um gráfico, sabe? De todas as viagens que eu já fiz. Nesse caso, não será uma viagem minha, mas é uma viagem da minha filha que ela vai fazer com a escola e a gente sempre fica de olho assim, na variação da moeda. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que mais do que o que afeta os investimentos, que daí a gente tem, Daniel, Gabriela, você aqui para comentar sobre isso, eu acho que é o que impacta na nossa vida cotidiana. Muitas vezes, a gente também olha só por essa perspectiva, quando a gente tem uma desvalorização do real, ou seja, uma valorização do dólar frente à nossa moeda, a gente só pensa que vai impactar quando a gente precisa viajar ou quando a gente precisa comprar algum produto importado. Mas, na verdade, muito do que a gente consome tem um peso do dólar e isso impacta até o pão da padaria, aquele pãozinho do café da manhã, o café, o suco de laranja. Então, vários insumos que estão no nosso dia a dia, estão na nossa cesta de consumo, acabam sendo impactados por esta variação. E isso é uma coisa que aí todo mundo sente em maior ou menor grau no bolso. Então, também, aqui para quem nos ouve, é entender que esse impacto não é só quando a gente vai para o aeroporto pegar um avião para sair do país, mas que tem coisas no nosso dia a dia que são influenciadas por isso. E aí, quando a gente está falando de investimentos, aí, sem dúvida nenhuma, a gente tem que olhar, como eu disse no meu comentário anterior, de uma maneira mais expandida para os nossos objetivos, para a forma como a gente consome, para o estilo de vida que nós temos e se a nossa carteira de investimentos ela responde a esse estilo, sabendo que não é só, como eu disse, para os viajantes, mas que tem coisas aí no nosso dia a dia que a gente nem imagina que pode ser afetada por essa variação. E sem dúvida nenhuma, é uma variação alta se a gente olhar, o preço, como você bem pontuou, a maior cotação nos últimos 18 meses. Então, é bastante coisa assim, né? Com certeza. E a impressão que dá, Ana, é que o dólar está em todos os lugares, né? Então, tudo que a gente olha tem ali uma contribuição do dólar dentro. Mas vou trazer um pouco aqui da nossa projeção de câmbio aqui do nosso time, né? De economistas do Itaú. Então, para 2024, a gente permanece na projeção de R$5,15 por dólar. E para 2025, em R$5,25. Isso porque a Ana já bem trouxe, né? Nós já até falamos um pouco sobre isso, os fundamentos externos e também os fundamentos domésticos indicam pouco espaço para apreciação da moeda. O dólar, pessoal, deve seguir forte nos mercados globais como nós temos visto nos últimos dias, principalmente com o crescimento robusto da economia americana. E quando a gente olha internamente, o Banco Central deve manter a Selic em dois dígitos, né? Nós mudamos aqui a nossa alteração para Selic para 2024 também. Então, cada vez mais a gente vem enxergando ali no relatório Fox semana a semana a projeção de Selic cada vez mais alta, né? A nossa está agora em 10,5%. Mas o que pesa bastante aqui no Brasil também são as incertezas fiscais que acabaram elevando o prêmio de risco doméstico e também o déficit da conta corrente que aumentou, né? Fortemente ali nos últimos meses e deve terminar o ano maior do que o observado em 2023. Em nossa visão de portfólio nós entendemos que a trajetória é incerta tanto da política fiscal quanto da monetária além de desafios no cenário externo pesa contra a valorização do real no curto prazo. Além disso, pessoal, quando a gente olha a relação risco versus retorno da renda fixa então a renda fixa acaba sendo mais atrativa neste momento, né? Então quando a gente olha para uma visão de portfólio nós permanecemos sem alocação em moedas. Então nós temos visão mais positiva para outras classes como eu já citei aqui a renda fixa também, renda variável nós temos uma visão mais positiva para bolsas americanas para esse ano então a gente entende que essas classes acabam sendo mais atrativas do que moedas. Então permanecemos neutro em moedas. Quis trazer todo esse panorama aqui para vocês, né? A gente falar um pouquinho aqui de como que o dólar se comportou esses últimos dias então o dólar subindo, né? De acordo com riscos aqui no Brasil riscos internacionais também, dólar subindo globalmente falamos um pouco de FED também, de CPI e PCA mas eu quero fazer uma pergunta para vocês né? Para vocês três quais temas vocês acham que serão mais relevantes na próxima semana? Não sei se você tem algum algum cheirinho aí, Gabriela você pode contar para a gente Ana também tem alguma coisa no radar algo que vocês tenham visto aí na agenda da próxima semana? Claro a agenda não está muito cheia mas teremos dados bem importantes na próxima semana teremos CPI da Europa que é o índice de preços ao consumidor que sai no dia 17 na segunda-feira e na quarta-feira dia 19 teremos a reunião do COPOM né? O Comitê de Política Monetária aqui do Brasil E você Ana? Conta para a gente o que você acha quais temas teremos na próxima semana na pergunta que não quer calar todo finalzinho de podcast né? O que que o que será que teremos? Que me deixa numa saia justa porque eu sempre vou com o relator mas eu acho que sem dúvida nenhuma esse é o o ponto né? O COPOM sempre é uma atenção de todo o mercado para ver o que que vai acontecer com a nossa taxa de juros então eu acho que sem dúvida nenhuma esse aí vai ser o o ponto central aí da nossa próxima semana Eu também acho Ana decisão de juros aqui no Brasil vamos ver o que será né? E você Daniel o que que você acha? Eu tô com a Ana aqui pessoal acho que o COPOM vai ser o principal foco nosso aqui da próxima semana e para onde que vai nossos juros aqui né? Grande trigger aqui para o mercado local e é isso pessoal quero agradecer aqui ao Timasso que está aqui com a gente hoje ao Daniel Gabriela quero agradecer também a Ana né? por todas as contribuições de vocês é um prazer estar novamente aqui com vocês em mais uma edição do Investidor em Foco mas precisamos encerrar então até a próxima semana Gabi Dani Ana até semana que vem gente obrigado pessoal até mais obrigada tchau tchau quero agradecer a todos os nossos ouvintes a gente conta com a participação de vocês na próxima semana também um grande abraço a todos e muito obrigada tchau tchau tchau